Na Jagualand Rover, que tal você conhecer o sucessor do Freelander? Nasce para o mundo o substituto do Freelander. O Discovery Sport debuta aqui no Salão de Paris como forte e favorito a ser fabricado pela marca inglesa no Rio de Janeiro. A função do Discovery Sport também é resgatar o público que comprou muita Discovery antes do carro ultrapassar a marca dos 200 mil reais. Oficialmente, a Jagualand Rover diz conversa da história, mas o carro está aí para substituir o Freelander, que deixa de ser vendido. É nessa configuração que o porta-malas desaparece e tudo fica muito apertado lá por trás. Aqui em Paris ele está sendo apresentado com um motor 2.0 a gasolina, de 240 cavalos. É o mesmo do Evoque, afinal de contas as aparências são bem parecidas. Tem um turbo diesel de 2.2 de 150 cavalos ou de 190, que é essa versão que vai ser vendida no Brasil. O câmbio também é conhecido, de nove marchas. É o mesmo câmbio que equipa o Renegade da Jeep. O carro é repleto de tecnologia e o design agradou um pouco pela frente, lateral e a traseira um pouco menos. Entre os itens de segurança, tem bolsa inflável para pedestre e sistema de frenagem de emergência autônoma. A Land Rover define o carro feito em carroceria de alumínio e de aços de alta resistência como um carro que vai atender a todos os públicos, desde o mais jovem até a grande família. O Discovery Sport mantém os traços que nasceram no Evoque. A família Discovery, que nasce reestilizada para o mundo, dá sinais de vida e vai estar no Salão do Automóvel de São Paulo. Esse é um pouco do stand da Land Rover, que apresentou com muita eficiência o Discovery Sport aqui no Salão de Paris.